Eu posso medir só três vezes na semana, tem arroz por baixo, depois eu lembrei, vocês acreditam? A geladeira não abre. Oi gente, tudo bom? Hoje é uma segunda-feira, a gente tá indo ver a Alice, a gente vai fazer um ultrassom. A gente tá atrasado, mas estão chegando já. Eu vou tentar mostrar alguma coisinha pra vocês. Eu já perdi a conta de quantos ultrassons a gente fez, mas a gente faz geralmente um por mês, mais ou menos assim. Às vezes não dá quatro semanas de diferença entre um e o outro, às vezes ela dá três semanas. A gente tá acompanhando o crescimento dela certinho e tô muito ansiosa pra ver ela de novo. Vamos ver se ela vai aparecer, porque se sempre tá com o pé na cabeça, a mão na cabeça, tudo na cabeça. Vamos ver se dessa vez ela vai querer aparecer. Vimos almoçar, gente, porque a gente tava bem no horário do almoço e aí a gente passou no lugar aqui partindo do... de onde a gente faz ultrassom. E ó, o meu bolzinho é de cogumelos, tem arroz por baixo, pepino e acho que isso daqui são os crispizinhos. Aí veio um ovo separado, porque o ovo que vinha era pra gema mole. Eu não posso comer com gema mole. Aí eu pedi, né, pra ver o peito assado e se possível separado, aí não gostaram. E o do Felipe, tem uma gema bem mole. Com carne, arroz branco... Hum, parece bom. Hum, parece bom. Hum, parece bom. Hum, parece bom. Oi gente, bom dia, tudo bem? Hoje é uma terça-feira, ontem eu não consegui gravar mais pra vocês, acordamos, agora são 8h30 mais ou menos, vou fazer o teste da glicemia antes de tomar café da manhã. E pretendo gravar minha rotina de hoje pra vocês, vamos ver se consigo. É uma canetinha pra furar o dedo, uma fitinha pra colocar o sangue e o medidor, tá vendo? Funciona assim, aí eu sempre deixo o álcool junto, vem uma bolsinha, então cabe tudo aqui. E aí é só fazer aqui o furinho e medir, vamos ver. Pra quem não tá entendendo nada, eu fui diagnosticada com diabetes estacional faz umas 3 semanas, aí eu preciso medir a glicemia algumas vezes. Não precisa ser todos os dias agora, como eu já medi por 15 dias, a minha médica disse que tava tudo ok, nenhuma deu fora do que podia, sabe? Então, ela falou que me liberou pra medir menos. Então, a partir de agora, eu posso medir só 3 vezes na semana, de preferência em jejum, mas pode ser em outros horários também, né? Pode ser depois das refeições. Furei o dedo, espera a gotinha aparecer aqui, o apito, aí a gente coloca a gotinha de sangue bem em cima, aí é só esperar, tá vendo? Que ele vai ficar pensando, e aí dá o valor. Deu 74. O ideal é que fique até 92 em jejum. E o meu sempre dá por volta disso, então tá bem tranquila. Agora eu vou tomar café da manhã. Gente, da última vez eu fiz uma panquequinha pro meu café da manhã em vlog, e vocês ficaram perguntando do que que era. Era panqueca de banana, só que eu fiz na maquininha de waffle, nessa pequenininha que eu trouxe de viagem, ó. E aí fica parecendo um waffle, né? Mas na verdade é uma panqueca de banana com aveia, que tá liberada no meu plano alimentar. Então eu vou fazer aqui, e aí eu tenho que comer ela com alguma proteína, sabe? Então algum, um copo de leite, alguma coisa assim, um iogurte. Vou colocar um ovo. Opa, primeiro eu tinha que ter amassado a banana, pra depois colocar o ovo. Mas dá assim também, não tem problema. O ovo. E aí, proteína, eu vou colocar um pouco de proteína aqui, que eu tenho essa daqui de banana. Tá bem? Aí eu vou colocar um pouco de proteína aqui na panquequinha. E também duas colheres de sopa de aveia. Aí esse é meu café da manhã. Depois ainda tem... Eu posso comer o lanche da manhã, né? Se eu quiser, e depois eu almoço. Mas pra mim... E posso colocar alguma fruta aqui, junto com essa panquequinha de banana. Se eu tivesse mirtilo, eu podia colocar aqui também, fora a banana ainda. E aí, eu vou colocar um pouco de proteína aqui, que eu vou colocar aqui, que eu vou colocar aqui. Or the top of the town that we are living in. Well, I don't know. I don't know. How could I know what lies ahead of me? Am I part of a grander? Café da manhã pronto, ó, gente. Panquequinha de banana, feito com uma banana, um ovo, duas colheres de aveia em flocos e um pouquinho de proteína, né? Aquela proteína vegetal de banana. Aí eu coloquei uns moranguinhos por cima e só um pouquinho de granola pra dar um crocante. Mas quase nada. E aqui temos o do Felipe, que é um lanchinho com queijo branco. Eu poderia comer exatamente a mesma coisa, porque é com pão integral. Mas, como a banana tava ali, já amadurecendo, aí eu falei, ah, vou fazer a panquequinha de banana. E eu fico intercalando, sabe? Ontem eu comi omelete com queijo branco. Hoje eu como a panqueca de banana. Amanhã eu como um pão com queijo branco. E aí vai variando. Gente, agora eu vou me maquiar um pouquinho, só pra setor também, que agora pela manhã estão vindo aqui em casa fazer uma instalação no quartinho da Alice. Então, teremos novidades no quartinho. Aí eu vou alcançar um pouquinho, dar uma arrumadinha e depois eu vou fazer o almoço, né? E aí eu tenho drenagem também hoje. Então, a rotina aqui tá bem corrida. Quando eu faço vlog e também, fora fazer vlog, eu fico tentando postar no Instagram, é uma confusão, gente. Uma confusão, porque realmente a rotina tá bem corrida. São várias coisinhas pra fazer. Acho que grávidas têm mais compromisso. Hoje eu ainda tenho também, hoje é terça, né? Hoje eu ainda tenho também pilates. Ai, meu Deus do céu, tava esquecendo o pilates. Eu já esqueci do pilates uma vez. Eu não apareci, simplesmente esqueci que tinha. E aí eu não apareci, aí depois eu lembrei. Vocês acreditam? Cabeça de grávida. Mas, nossa, eu odeio, tipo, faltar ou atrasar em compromisso. Então, isso me deixa muito mal, quando eu não consigo lembrar das coisas. E olha que eu tenho que anotar tudo, os compromissos e tal, mas às vezes eu acabo esquecendo. Enfim, é isso. Eu vou fazer a make aqui rapidinha, só pra... Que eu vou gravar, né? Aí fica melhor. Eu ia aparecer nesse vídeo sem make nenhuma, sem gravar nada. Mas como outro, é outro vídeo, aí eu vou me arrumar um pouquinho. Gente, agora eu vou cortar o frango. Eu vou fazer um frango ao molho com grão de bico. O meu grão de bico é aquele que eu comprei. Tá difícil abrir aqui. Vocês viram no último vlog, eu acho, que eu comprei de caixinha já cozido, sabe? É, deu ruim esse negócio aqui deles, que eu não consegui abrir, não. Agora vai. Então aqui tem um quilo de pé de frango. Eu vou fazer na panela de pressão elétrica. Agora que eu comprei a panela de pressão elétrica, eu tô usando ela pra tudo. Tudo eu faço na panela de pressão. Aí eu vou cortar em pequenos e... E depois eu mostro pra vocês. E depois eu vou fazer na panela de pressão elétrica, eu vou fazer na panela de pressão elétrica. Temperei o frango, ó, gente, com sal, azeite, pimenta-do-reino, páprica e limão. Aí eu dei uma mexidinha. Vou colocar ali na panela de pressão pra ele dar uma douradinha. E depois vou colocar pra cozinhar. Agora, gente, eu deixei o frango lá refogando. E não vai dar tempo de terminar de refogar pra colocar ele já pra cozinhar. Coloquei arroz pra cozinhar, arroz integral, né, que é o que eu posso comer. O frango vai refogar primeiro antes de colocar pra cozinhar. E quem vai colocar pra cozinhar vai ser o Felipe, né amor? Claro. Que está aqui trabalhando. E eu vou comer uma maçã e algumas castanhas, ó. Separei o tanto que eu posso comer. Uma fruta e algumas castanhas. Como sendo meu lanche da manhã. Só que meio que já tá na hora do almoço, entendeu? Mas o almoço não vai ficar pronto assim, rápido. Então, vou fazer um lanche. Eu posso comer fruta, mas sempre com alguma coisa. Nunca fruta pura, sabe? Essas coisinhas que a Nutri me ensinou. A fazer associação. Tô saindo de casa, gente. Na correria. Eu falei pra vocês, né, que esses dias... Ops, tem sido correria. Vou colocar a câmera. Mosca. Ai, pronto. Vamos. O Felipe tá cuidando da panela. Cadê o Felipe? Sumiu. Mas ele tava ali cuidando da panela. Agora eu tô indo. Tchau. Ai, gente. Cheguei. Cheguei no Pilates. Pessoal, não sei correria. Correria, correria. Vários compromissos de grávida. Ai, gente. Saí do... Do Pilates agora. E tô indo pra casa da minha mãe. Buscar algumas coisas que ela comprou pra mim hoje. Porque foi assim. Minha mãe me mandou mensagem. Falando assim, Natália, você quer ir no mercado comigo? E eu falei, Mãe, eu até queria e até precisava comprar, né? Algumas coisinhas, assim, de verdura. Mas aí, eu tinha vários compromissos hoje. E não deu. Não deu. Fiquei sem ir no mercado com a minha mãe. Ela falou, me fala o que você precisa que eu compre pra você. Então, por isso, estou indo lá na casa dela buscar. Como minha mãe mora perto de mim, logo menos eu tô lá e é bem tranquilo. Aí eu mostro pra vocês o que ela comprou pra mim. Gente, passei na minha mãe. Peguei o que ela comprou pra mim. Tem até um abacaxi fatiado aqui. A minha mãe fatiou o abacaxi pra eu trazer. E aí, tinha a casca, né? Aí com a casca do abacaxi, ela fez um chá gelado de abacaxi. Com casca de abacaxi e gengibre, né? Que aí eu posso tomar chá de gengibre de vez em quando. E chá de casca de abacaxi também. Oi, gente. Cheguei da casa da minha mãe. Vou fazer rapidinho o teste aqui antes do espaço do horário. Depois a gente vai na academia. Fazer o exercício de hoje. Essa é a rotina doida. Eu não parei um minuto. E o Felipe tá se programando também pra conseguir ir na academia. Colocar aqui os negocinhos pra fazer. Eu não lembro qual dedo eu já furei hoje. Eu não lembro. Não lembro. Ah, mas eu só vou nessa aqui. Umas pessoas me falaram, ah, de furar mais pro cantinho, né? Eu tento meio não furar tão no centro assim, mais pro canto, por causa da digital. E eu furo muito pro canto, não sai tanto sangue. Ó, acabou de dar erro. Vocês acreditam? É triste quando isso acontece. Nossa. Muito triste. E eu não sei porque que acontece. Às vezes simplesmente dá erro. Aí eu vi que pode colocar a fitinha. Uma fitinha sem nada. E aí colocar a fitinha, que agora eu consegui preencher melhor, né? Eu acho que consegui preencher melhor. E ver se a hora vai. Deu 90 após almoço. Então... E ainda tô vendo o chá de casca de abacaxi na casa da minha mãe. Então, tudo ok. Tudo sob controle. Gente, eu vou esquentar nosso jantar. Eu já tô de pijama aqui. Calor. Muito calor. Ai. Eu esqueço que agora, ó. Não dá mais pra abrir. Quase não dá mais. Aí eu tô assim, ó. Geladeira não abre. A gente vai comer a mesma coisa do almoço, né? A gente voltou da academia. Tomamos um banho. Comer... É... Trocamos de roupa. E agora a gente vai jantar. Vamos jantar. Era a mesma coisinha do almoço. O que eu ia falar? Ah. Que eu não tô medindo mais tantas vezes a glicemia. Porque a minha médica autorizou a medir, na verdade, só uma vez por dia. É... Só que eu ainda tô meio que apegada. E aí a Nutri falou, ah. Quando você comer alguma coisa que você ficar em dúvida. Ou que você não tenha comido antes. Aí você vai e mete. Só pra ter certeza que não alterou. E tem coisas que eu sempre como. Por exemplo, a panqueca do café da manhã. Eu... Uma vez na semana eu como uma panqueca de banana. Então eu sei que não dá alteração, entendeu? Eu sei que a panqueca com aveia eu posso comer. E não vai... Não vai aumentar a minha glicemia. Vai ficar ok. Então, por isso que tem coisas que eu acabo não medindo. E tem outras coisas que eu acabo medindo. Porque aí eu fico meio na incerteza. Então, quando eu preciso saber se alguma coisa tá funcionando bem pra mim. Aí eu vou lá e meço. Ah, que mais que eu ia pegar aqui? Acho que só isso. Poxa. Ah, e tá ali o outro negócio. Vou encerrar o vídeo agora, gente. Porque eu nem sei o que ficou esse vlog. Eu tentei mostrar um pouquinho pra vocês. Da minha rotina. Da minha nova rotina gravidinha, né? Porque as coisas mudaram. Agora, com a diabetes gestacional, eu tenho que focar mais na alimentação. Eu também tô focando muito em cuidar de mim mesmo. Então, eu tenho que ir na academia. Não é uma coisa que eu posso deixar pra lá, sabe? Eu tenho que fazer a esteira. Porque ajuda bastante a manter os níveis da glicemia também ok. Então, eu tenho cuidado bastante de mim nesse período. E é cansativo, porque você tem vários compromissos. Você sai dali, vai pra cá, faz isso, faz aquilo. E aí, acontece um monte de coisa ao mesmo tempo. Nesse meio tempo, eu tô gravando pro Instagram. Eu tô postando Reels. Eu tô postando foto. Eu tô tentando dar conta de tudo, sabe? Então, é cansativo. Mas estamos chegando lá. Eu estou hoje com 32 semanas, 4 dias. É, 32 semanas e 4 dias. Ontem vimos a nenenzinha. Vimos a Alice. Tá tudo bem com ela. Crescimento dentro do esperado. Ela tá no percentil 30. Então, tá ótimo. A quantidade de líquido também tá ótima. Crescendo. Esse período é que eles vão crescer mais, né? Daqui até o final da gestação. Então, é isso. Ai, ai. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Tá chegando agora. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijão. E tchau, tchau. Tchau.